Música Agradecer a todo mundo que está no estúdio Vai, abre o programa Não, agora eu vou deixar com você, Fabio Quero ver como é que você vai fazer então agora Pessoal do Fala Sério, estamos novamente aqui na TV Sobrinho Para trazer muita alegria para você Se você quiser participar do programa Participe nos comentários Se quiser mandar um vídeo, alguma imagem 984796761 Hoje tem o Grades de Ferro O Giro da Bola E tem o nosso quadro geral Falando sobre a falta de água em Mundo Novo E não só Mundo Novo Qual é a situação em toda a região Cone Sul Conversamos com o gerente regional da Sane Sul E também com o gerente da Sane Sul Da unidade da Sane Sul Em Mundo Novo Tudo isso daqui a pouco Quem mandar o comentário você vai ler Isso aí, André Que participação No próximo bloco O que tem Belchior? Grades de Ferro Grades de Ferro Vamos lá Falou em Postes Você está falando em Compostes Empresa especializada em produções de barracões Produção em pilares, muretas Reitões com fabricação própria Localizada às margens da rodovia 163 Ao lado da Polícia Militar Ambiental Passando em Mundo Novo Visite a Compostes A TV Sobrinho Passa a apresentar Grades de Ferro Não é todo mundo que pode ter uma gravação Uma propaganda gravada pelo Paulo Henrique Amorim Parabéns aí a Compostes Que tem aí Compostes Compartilha Compartilha com a gente Não, espetacular O Dede Fagundes Grades de Ferro Desta terça-feira Tem muita notícia policial Carro com carretinha e barco Foi tomada de assalto A mão armada em Guaíra Informação aqui no Grades de Ferro Um carro foi tomado de assalto Na manhã da última segunda-feira Em Guaíra Barco e carretinha também foram levados A vítima relatou aos policiais Que trafegava pela rua Tiradentes Com seu carro E rebocava uma carretinha com o barco Quando uma saveira emparelhou E os dois ocupantes Que estavam encapuzados e armados com pistola Anunciaram o assalto Um dos marginais Se apossou do veículo da vítima E fugiu com o carro Barco e carretinha Tomando rumo ignorado A PM realizou buscas pelo carro Carretinha e barco Mas sem êxito O modelo do carro Não foi divulgado Gravíssimo acidente Deixou seis feridos na BR-163 Entre Guaíra e Mercedes Olha, entre Guaíra e Mercedes Estamos tendo muitos acidentes Esse deixou seis pessoas feridas No início da tarde de hoje Na BR-163 Entre Guaíra e Mercedes O acidente aconteceu próximo Em Cruzo Louveira Conforme apurado no local A colisão frontal envolveu Um Fiat Palio De São Pedro do Iguaçu E uma GM Traiu blazer Com placas paraguaias Após a violenta colisão A caminhonete Capotou E o Palio Teve o motor arrancado Ao todo Cinco pessoas Resultaram com ferimentos Leves ou moderados E foram encaminhados Pelo SAMU Para a UPA Em Guaíra Já um passageiro Do Palio Teve ferimentos graves E foi encaminhado De helicóptero Para o Hospital Bom Jesus Em Toledo A PRF Esteve no local Fez os levantamentos E controlou O transitor Mais uma informação Aqui na TV Sobrinho Pode colocar na tela Pra gente Também de Guaíra Polícia fechou O ponto de tráfico E prendeu o homem Com craque O homem foi detido Com 27 pedras de craque Em uma residência Na cidade de Guaíra Na tarde da última terça-feira Pelo BPFROM E Polícia Civil Os policiais Realizavam um patrulhamento De rotina Quando abordaram O suspeito Que confessou Ter drogas Guardadas na residência Além das pedras de craque Preparadas para comercialização Os policiais Também localizaram Uma porção maior Da substância O detido Foi encaminhado Com a droga A delegacia Da Polícia Civil Polícia Militar Prendeu indivíduos Por perturbação Porte legal De arma de fogo Violência de domicílio E resistência Na Viraí Foi na manhã do último sábado Por volta das sete horas Quando os PMs receberam denúncia De que no bairro Vila Alta Teria ocorrido som em volumes excessivamente altos Durante toda a noite anterior Que não teria havido interesse Por parte do comunicante Em acionar o 190 Durante a noite Porém naquela hora Não suportou o incômodo E fez a solicitação Chegando ao endereço Indicado O indivíduo Ao avistar a viatura policial Empreendeu fuga No local Foram realizadas Checagens E algumas pessoas Que ali estavam E foi verificado Que em desfavor De um deles Um homem de 34 anos Havia um mandado De prisão Em aberto Durante o atendimento Da ocorrência A guarnição Foi informada Que o indivíduo Em posse De uma arma de fogo Estava adentrando Residências Nas proximidades Do local As guarnições Se aproximaram Avistaram o indivíduo Que havia fugido Anteriormente E igual Tentou empreender Fuga novamente Entrando em outra Residência Mas foi detido Pelas guarnições O indivíduo Foi identificado Como um homem De 25 anos O revólver Que carregava Havia sido dispensado No telhado De uma residência Vizinha Diante dos fatos Todos os envolvidos Foram presos Pelas guarnições Que estavam no local Pode colocar outra matéria Para nós Em Juti A PM Prendeu o homem Por violência doméstica Engraçado Que a gente Às vezes Não cita Juti Mas Juti Faz parte Do Coneçu Do Mato Grosso do Sul Originalmente O Coneçu É formado Por sete municípios Que é de Juti Até Iguatemi Ou seja Juti Naviraí Itaquiraí Eldorado Mundo Novo Japorã E Iguatemi Foi na manhã Do último sábado Por volta das sete da manhã Quando policiais militares Foram acionados Para atender Uma ocorrência De violência doméstica Na aldeia Taquara Uma guarnição Foi até a referida aldeia E fez contato Com A líder do local Uma mulher De quarenta e um anos A qual acompanhou Os policiais Até a residência Da vítima De que se tratava De uma mulher De trinta e um anos A vítima relatou Que seu amaz Um homem de trinta e sete A teria agredido Com socos no rosto Nuca, cabeça E com chutes Nas pernas Segundo ela A agressão Aconteceu por motivos Fúteis E o autor Não aparentava Estar embriagado Ao ser indagado Sob o motivo Da agressão O autor Alegou Que foi por ciúmes Diante dos fatos Ele foi preso Pela guarnição Policial militar Em Juti Se tratava Se tratava de um adolescente De dezessete anos Ao ser questionado Ele confessou Que a droga Era de sua propriedade Que adquiriu Na cidade de Sarto Del Guairá E entregaria Em Campo Grande Para um homem desconhecido Diante dos fatos O adolescente e a droga Foram apreendidos Pela PM Tá aí Em Eldorado Polícia militar Prende homem Dirigindo Embriagado Vamos ver Essa situação Também na cidade De Eldorado É Pode colocar Na tela Para a gente Foi no último sábado Por volta Das 8h15 Eles foram acionados Para atender Uma denúncia De ameaça Segundo a mulher Que denunciou De 31 anos O homem de 39 Havia tentado Mais de uma vez Arremessar O veículo Que dirigia Contra seu esposo De 47 anos Na tentativa De atropelá-lo Chegando no local A guarnição Deparou-se Com o autor O homem foi abordado E apresentava Visível estado De embriaguez No interior Do seu veículo Havia 5 latas Cheias de bebida Alcoólica E no assoalho Várias latas vazias O homem foi submetido Ao teste do etilômetro Que teve como resultado O valor de 1,31 miligramas Por litro de ar Ao ver o lar Em conversa Com a denunciante A vítima E a vítima Estes informaram Que o autor Constantemente Profere ameaças A ela Em virtude De um envolvimento Anterior Entre a denunciante E o autor Que não aceitou O término Diante dos fatos Foram tomadas Medidas de trânsito Pertinentes Ao caso E o homem Foi preso Pela PM Em Andorado Também a polícia militar Perdeu o homem Por ameaça Mais uma situação Que aconteceu No final de semana Foi no domingo Por volta das nove Da noite Quando foram atender Uma denúncia De ameaça A guarnição Foi até o endereço Em contato Com a vítima Uma mulher De 61 anos Relatou Que seu filho De 29 Estava sob efeito De drogas Ameaçando ela E seu esposo De 67 anos Que maravilha Né 29 anos Barbado Dando trabalho Para a mãe De 61 Segundo a vítima Seu filho A agarrou pelo braço Dizendo que iria matá-la E que seu esposo Foi tentar impedir Momento em que o autor Derrubou no chão E o pegou pelo pescoço Dizendo que iria matá-lo Também Que para se defender A vítima Desferiu um golpe Com um pedaço de madeira Na cabeça do autor Causando-lhe uma pequena lesão Mesmo com a presença policial O autor continuou Proferindo ameaças E contra as vítimas Diante dos fatos O homem foi preso Pela PM Muito triste Essa situação Triste também Que na viraí A polícia militar Precisou recuperar Uma motocicleta furtada Ela aconteceu Podemos ter acesso Foi na madrugada Desta segunda-feira Por volta das 3 horas Quando no Jardim Paraíso Os PMs encontraram Uma motocicleta abandonada Uma Honda C100 Não possuía placa de identificação E em checagem Foi constatado Que se tratava De produto de furto Ocorrido no último dia 5 de setembro Diante dos fatos A motocicleta Foi apreendida Pela guarnição policial militar Em Eldorado Em Eldorado A polícia militar Prendeu 20 quilos De cabelos Avaliados em 100 mil reais E mercadoria Encaminhada Para Mundo Novo Olha rapaz 100 mil em cabelos Foi na manhã Da última segunda Por volta das 11 horas Quando a PM de Eldorado Durante o policiamento No centro da cidade Avistou um veículo VW Gol Infundada suspeita O veículo com placas De sete quedas Trafegava sentido Iguatemi Eldorado E estava sendo utilizado Como táxi Durante a abordagem O motorista Foi identificado Como um homem De 49 anos E as passageiras Duas mulheres Nigerianas De 29 e 35 Em vistoria Pela bagagem Foram localizadas 20 Foi localizado 20 quilos De cabelos humanos Avaliados Em torno De 100 mil reais Ao serem questionadas Sob a origem Da mercadoria Uma das mulheres Informou Tê-la comprado Na cidade De sete quedas E que estaria Levando pra São Paulo Diante dos fatos A mercadoria Foi apreendida Pela guarnição Policial militar Encaminhada Juntamente Com as mulheres A Receita Federal De Mundo Novo A PM de Mundo Novo Aprendeu 65 mil Pacotes De cigarros Contrabandeados Muito Muito cigarro Olha A gente pode ver ali Pelo furgão Que está praticamente Lotado Na manhã Da segunda-feira Por volta das 11 horas A PM Em ação Conjunto com a Federal A Polícia Federal A Receita Federal E o terceiro Pelotão da Polícia Militar De Mundo Novo No âmbito Da operação Horas Aprendeu 65 mil Pacotes De cigarros Contrabandeados Durante o policiamento Nas imediações De um frigorífico Desativado Foi possível observar Que dentro do prédio Abandonado Havia várias caixas Após vistorias Pelo local Foi constatado Que se tratava De mil e trezentas Caixas Ou 65 mil pacotes De cigarro Para informar Para informar Para nós O que está acontecendo Está faltando água Em toda a região É só em Mundo Novo Não saia daí Música 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 Música